Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Dalton e hoje nós vamos sequestrar princesas e gerenciar um clã de Trolls em Princesas, o mais novo lançamento da Grok. E vocês podem perceber que nós estamos num clima aqui descolado, né? Estamos de férias, então aqui tá tudo improvisado, mas a gente não vai deixar de produzir conteúdo, aquela gameplay resumida. Então, deixa aquele like lá, vamos para a gameplay. Trolls e Princesas é um jogo de movimentação de trabalhadores. Você joga com um dos quatro clãs de Trolls e para conseguir o favor do Rei Troll, você deve tentar impressioná-lo, fazendo o favor para ele, contratar humanos, derrubar sinos da igreja, sequestrar princesas, construir cavernas e, claro, usar magia Troll. E a arte e produção desse jogo estão lindas. E para me ajudar nessa partida, eu chamei o Mateusão para fazer um duelinho comigo ali. No centro da mesa, nós temos o tabuleiro de aldeia e nós temos duas aldeias abertas porque estamos jogando em dois jogadores. O resto é tudo floresce para armazenar recursos. Cada aldeia tem um número, tá? E vários espaços ali para você interagir. Você tem, por exemplo, humanos para contratar e chandelins para trocar. Sinos da igreja e, é claro, princesas no castelo. Além disso, as aldeias têm poços avançados na montanha para você ganhar influência. Tudo que tem esse símbolo de caldeirão são espaços que podem ser alocados. Cada jogador tem o seu tabuleiro individual e tem também cinco Trolls. Você começa com recursos iniciais. No meu caso, eu comecei com quatro ali de ouros e um com poder Troll nessa trilha de poder. Além disso, você tem sítios de escavação iniciais ali para você minerar alguns recursos que já começam prontos. Depois, você pode expandir na sua rede de cavernas. Adicionando tiles ali que vão expandir no seu tabuleiro. Além disso, nós temos três seções do tabuleiro que correspondem a cavernas que você pode fazer ações. Cada jogador começa com uma quantidade de cartas e, na sua vez, você tem que jogar uma carta. A carta que você joga vai fazer uma leve manutenção no tabuleiro. Essa carta, por exemplo, corresponde à aldeia 2, que é o número romano lá em cima. E eu devo colocar o rei Troll nessa aldeia. A posição onde o rei Troll fica é muito importante porque ele dá pontos de ação extras para o jogador que alocar no espaço onde ele está. Nós temos ações no seu tabuleiro individual e ações na aldeia. E como primeira ação, eu decidi contratar um humano que estava bobeando ali na fazenda. Então, a segunda fase do meu turno é movimentar um Troll para um local e fazer ação daquele local. Então, eu peguei esse Troll meu aí e coloquei um caldeirão disponível nessa aldeia. Agora, eu defino quantos pontos de ação eu tenho nessa aldeia. Eu tenho um Troll e o rei Troll está ali também. E para contratar um humano, eu preciso de dois pontos de ação, pagar um poder Troll e também pagar um ouro, que felizmente eu tinha tudo isso. Então, eu capturo aquele humano ali que está naquela aldeia bobeando e levo ele até a minha caverna, que é o meu tabuleiro individual. E eu posso colocar ele em qualquer seção ali das minhas cavernas que tem um caldeirão. Esse humano me dá pontos de ação extra nessa caverna a partir de agora. Beleza, movimentei meu primeiro Troll. Agora, eu tenho que movimentar outro Troll. E dessa vez, eu coloquei esse Troll na minha caverna de mineração. Percebam que cada ação do local tem um custo que está ali em símbolos de Troll. Esses símbolos de Troll são pontos de ação. E como eu falei, a quantidade de pontos de ação que você tem é relacionada à quantidade de Trolls humanos ou rei Troll que tem ali na sua caverna. Nesse caso, só tinha um Troll lá, então eu fiz essa ação que custava só um ponto de ação, que era minerar uma obsidiana, pegando ela e colocando no meu campo de recursos. Movimentado meus Trolls, eu compro uma carta do meu baralho e encerro o meu turno. Uma vez, o Matheus baixou essa carta aí que falava para colocar mais um humano ali na aldeia número 1. E, além disso, movimentava o rei Troll para a aldeia número 1. O Matheus então aproveitou que o rei Troll estava lá e dava um ponto de ação adicional para ele, e levou o seu Troll até ali para fazer a mesma ação que eu fiz. Ele pagou um ouro ali e pagou um de poder para contratar um humano. Os humanos ajudam demais no trabalho. Ele aproveitou que tinha um humano ali na caverna de construção e já movimentou um Troll para lá. Ele tinha um ponto de ação do Troll e um do humano, totalizando dois pontos de ação. Então ele pagou uma obsidiana e aproveitou ali para construir duas cavernas. Quando você faz uma ação de construir cavernas, você escolhe um tile ali da exibição e coloca em seu tabuleiro. Cada tile pode aumentar a quantidade de sítios de escavação, caso você encaixe formando grupos. O Matheus encaixou essa peça aí. E depois disso, ele pegou uma peça de caverna ali que tinha uma cama para uma princesa, caso ele sequerçasse para uma princesa no futuro. A peça que ele colocou ali primeiro era uma peça de recursos, então ele coloca duas obsidianas ali. E a cama da princesa fica ali até uma princesa chegar para dormir nela. Então a gente repõe a exibição e agora é minha vez de jogar novamente. Na minha vez eu baixei essa carta, não tinha nada ali relacionado à manutenção do jogo, mas eu movimentava o rei troll até a caverna central ali, que era a caverna de construção. Aproveitei disso e aloquei um troll lá, que ia totalizar para mim três pontos de ação. Para não esquecer quantos pontos de ação você gastou, você pode ir derrubando ali os trolls humanos ou o rei troll para simbolizar que você já gastou aqueles pontos. Nesse caso, eu paguei uma obsidiana ali para também fazer a mesma ação do Matheus, que era expandir a minha rede de cavernas. Então eu peguei essa peça aqui e coloquei ali nesse espaço inicial. Então, como essa peça era uma peça de recursos, que me dava dois sítios de escavação de obsidiana, eu coloco ali essas duas obsidianas. Percebam que eu formei ali também um sítio de escavação de ouro e posso ir ligando peças para formar mais sítios de escavação e depois reabastecer eles. E também peguei uma cama de princesa ali também, mas coloquei de um jeito que formasse um sítio de escavação de diamante, porque os diamantes são muito valiosos nesse jogo e depois eu ia fazer uma ação de reabastecimento. Por último, utilizei o ponto de ação que restava do rei troll, que só era um ponto de ação, para fazer uma ação de ficha de rei. Essa ficha de rei permitia que eu movimentasse um troll meu para algum local ali. E essa ação é muito boa, porque quanto mais gente eu tiver no local, mais forte fica a ação. Então eu decidi deixar nessa seção aí do tabuleiro. Então chegou a hora de movimentar meu outro troll e decidi colocar ele nesse local para fazer uma mineração. Tinha que gastar um ponto de ação para minerar uma obsidiana. Então eu gastei os dois pontos de ação que eu tinha pelos meus dois trolls e peguei duas obsidianas. Então finalizei meu turno. E é assim que o jogo vai indo, galera. É bem tranquilo, porém é muita coisa para você assimilar de primeiro. Então a dica é tentando obter recursos e gerenciando eles da melhor maneira possível. Depois de expandir suas cavernas, o Matheus colocou ali mais um troll naquele local, dando quatro pontos de ação para ele. E agora ele poderia gastar três trolls ali, ou seja, três pontos de ação, mais uma vaquinha, para fazer um posto avançado em alguma aldeia disponível. Ele decidiu fazer na aldeia número um, trocando um posto neutro pelo posto avançado dele. Perceba quando ele libera um posto avançado, ele libera ações melhores. Então ele guarda esse posto avançado em algum local ali de amarzenamento. E depois de fazer sua ação, foi minha vez de jogar novamente. Eu tenho que abastecer um humano na aldeia número um. E eu coloco o rei troll ali na área central do meu tabuleiro. Aproveitei disso e movimentei um troll ali para a área de construção. Agora eu tinha quatro pontos de ação. E minha primeira ação foi gastar dois pontos de ação ali e uma obsidiana, para aumentar minha rede de cavernas, adicionando mais tiles ali. Perceba que esse tile que eu adicionei, ele libera um celeiro, ou seja, eu posso construir um celeiro ali no meu tabuleiro para alocar vaquinhas no futuro. Esse outro tile era um tile de recursos, então eu coloco minhas obsidianas ali. Depois disso, o humano ali eu usei para fazer a ativação da ficha do rei, para movimentar um troll para o local ali da caverna de poder troll. Como segunda ação, eu movimentei o meu troll até uma aldeia. Até então, eu teria dois pontos de ação nessa aldeia. E a ação que eu fiz foi gastar esses dois pontos de ação para comprar duas vacas, visto que cada vaquinha custava um ponto de ação. As vaquinhas são um recurso muito importante no jogo, mas precisa ter celeiros abertos para acomodá-las. Na vez do Matheus, ele foi na caverna de mineração dele e gastou um ponto de ação para minerar duas obsidianas ao invés de uma, porque ele tinha liberado um posto avançado, vocês lembram? E como segunda parte de sua ação, ele pegou e movimentou um troll até a aldeia número 1. E o posto avançado que ele tem ali conta como uma influência, ou seja, um ponto de ação a mais. Então, ele tinha quatro pontos de ação. Como ele tinha três obsidianas ali no seu campo de recursos, ele decidiu fazer a ação de derrubar o sino da igreja. Não sei se você sabe, mas os trolls odeiam sinos. Então, essa ação é bem engraçada. Você pega o sino lá que você derrubou e leva até suas cavernas. Você pode alocar esse sino em locais circulares. Esse local aí, por exemplo, se você alocasse nele, um sino ganhava dois de poder troll. Muito boa jogada, Matheusão. Depois que eu baixei minha carta, fiz a manutenção, eu fui lá e movimentei um troll na minha caverna de poder troll. Agora eu baixei esses dois trolls aí pra fazer essa ação de ganhar poder troll, porque eu ganhava dois. Depois disso, eu aproveitei que o rei e o troll estavam ali, me dando um ponto de ação essa, baixei ele e baixei o outro trollzinho ali pra fazer essa ação aí. Eu posso reabastecer os meus sítios de escavação na minha rede de cavernas, mas eu só posso escolher um tipo de recurso. Eu decidi, então, abastecer o meu sítio de escavação de diamante, colocando um diamantezinho ali naquele sítio de escavação. Na minha outra ação, eu movimentei outro troll ali até esse local e paguei uma vaquinha, mais meus três pontos de ação, pra fazer um posto avançado na aldeia número dois, que nem o Matheus fez. Só que dessa vez eu liberei esse posto avançado aí que me dava dois poder trolls se eu liberasse. E agora eu tinha mais um ponto de ação naquela aldeia. E o posto avançado neutro, ao invés de colocar no local básico ali de armazenamento, eu coloquei nesse local aí, que era um tile da minha caverna, que me permitia fazer uma ação bem bacana, que eu podia reabastecer sítios de escavação de um recurso específico, e eu reabasteci os sítios de escavação de ouro. Eu vi que o Matheus tava cheio de troll ali na aldeia número um, e na minha vez, de novo, eu observei que eu poderia usar eles ao meu favor, visto que tem algumas ações de aldeia que você pode usar os trolls dos outros jogadores. Então eu baixei essa carta aí, que movimentava o rei troll para a aldeia número um. E isso foi muito importante, sabe por quê? Porque, vamos lá, eu peguei o meu troll e movimentei até essa aldeia número um, certo? Então agora, eu peguei e baixei o meu rei troll, e o meu troll ali, ganhando dois pontos de ação, e fiz uma ação de contratar um humano, pagando os recursos necessários. Depois disso, eu tinha os três trolls do Matheus pra usar ainda, me dando três pontos de ação. Então eu fiz uma ação chamada Ativar a Ficha de Castelo. E a Ficha de Castelo me dava duas obsidianas da reserva, que eu coloquei no meu campo de recursos. Depois que eu faço essa ação de castelo, eu devo retornar meus trolls para a minha área de jogo. Então eu retornei meu troll para a caverna de poder troll. Depois disso, eu ainda tinha mais uma ação com outro troll. Então eu movimentei até a caverna de poder troll. E agora eu tinha quatro pontos de ação. E minha primeira ação foi ganhar dois poder troll. E minha outra ação, eu baixei mais um troll ali, para fazer uma ação de comprar uma carta troll, gastando um de poder, e pagando uma vaquinha. As cartas de poder troll são bem diversificadas. E elas podem ter espaços para colocar changelings, e dão efeitos imediatos, ou no final do jogo. Essa carta eu poderia colocar um changelings depois, pelo espaço de armazenamento quadrado. E com uma ação imediata, eu poderia comprar duas fichas de caverna, e construir ali da exibição. Então foi isso que eu fiz, pegando essa ficha que me daria um ponto, por cada vaquinha que eu tivesse no final do jogo. E essa que me daria um ponto, para cada dois ouros que eu tivesse no final do jogo, visto que eu estava acumulando muito gol. Com o ponto de ação que sobrou, ativei a ficha do rei, e movimentei o troll até a aldeia. No meu outro turno, eu peguei e envi um troll até a aldeia número 2. Como lá eu já tinha um posto avançado e três trolls, eu tinha quatro pontos de ação. Com quatro pontos de ação, pagando mais três obsidianas, eu posso derrubar o sino da igreja. E foi isso que eu fiz, pagando os recursos necessários ali, pegando o sino da igreja. Nesse sino eu posso armazenar ele no meu tabuleiro, num espaço circular, ou em algum local que tenha outro espaço circular, como nas minhas cavernas, que posso ganhar recursos, nesse caso ganho um diamante. E é claro, aproveitei na minha segunda fase, de movimentar outro troll, e aloquei mais um troll ali na aldeia número 2. E agora eu tinha cinco pontos de ação, quatro pelos trolls, e um pelo posto avançado. Se eu gastasse dois poderes trolls e um diamante, eu poderia sequestrar uma princesa, e foi isso que eu fiz. Então, paguei o diamante ali, e peguei a princesa, que estava lá na torre do castelo, e levei até minha rede de cavernas, e coloquei em uma cama de princesa. A partir de agora, essa princesa vai me dar sete pontos no final do jogo. Toda vez que os jogadores sequestram uma princesa, eles podem pegar uma ficha do rei troll, e colocar em sua rede de cavernas. E foi isso que eu fiz. Colocando essa ficha aí. Percebam que ela tem um espaço de armazenamento ali de cima, que me daria um diamante, um ouro e uma obsidiana, caso eu derrubasse um cima, e um espaço de armazenamento de changelings. No meu outro turno, eu aproveitei que estava rolando uma festa dos meus trolls, ali na aldeia número 2, e movimentei mais um troll lá. E agora, galera, eu tinha cinco trolls, mais um posto avançado, ou seja, seis pontos de ação. Com isso, eu peguei uma vaca, contratei um humano, e como última ação, eu ativei a ficha de castelo, que me permitia reabastecer sítios de escavação de um recurso específico, e eu reabasteci de diamantes. E como depois de ativar uma ficha de castelo, você retorna todos os seus trolls, eu peguei todos eles de volta, distribuindo na minha área de jogo. Fala a verdade, essa foi uma boa jogada, hein? E como sempre, pessoal, depois que eu movimento um troll, eu movimento outro troll. Então eu movimentei esse troll aí, até a área de mineração. Mineral é muito importante, porque você cria rede de cavernas, e os recursos vão aparecendo, mas se você não minerá-los, eles não vão para o seu campo de recursos. Então eu minerei ali um diamante, custou três pontos de ação, e um ponto de ação que faltava, eu minerei uma obsidiana. Enquanto isso, o Matheus estava colocando mais um posto avançado na aldeia 1, e na minha vez, depois de baixar a minha carta, e movimentar o rei troll, eu fui ali até o campo de poder troll. Vou aumentar dois de poder troll, com meus dois pontos de ação que eu tinha. É muito importante ter poder troll. Depois movimentei outro troll, até a mineração, e coletei alguns recursos. Enquanto isso, o Matheus aproveitava o tanto de influência que ele tinha ali, na aldeia número 1, derrubou mais um sino. No meu outro turno, eu movimentei um troll meu, até a aldeia número 2. Como eu tinha dois pontos de ação, eu fiz uma ação chamada, trocar changelings. O nome pode parecer estranho, mas na verdade, esses changelings são, na verdade, bebês. E você pega um bebê humano da aldeia, e troca por um bebê troll seu. Então esse bebezinho, ou seja, changelings, você paga ali uma quantidade de poder troll, e dois ouros ou diamantes, para pegar ele. E você aloca ele, ou na sua caverna, ou em alguma carta de poder troll. Nesse caso, eu aloquei na minha caverna, para ganhar um diamante extra. O meu outro troll, ganhei poder troll, e comprei mais uma carta de troll. O Matheus, na vez dele, ele estava com bastante diamante, e também bastante poder troll, além de muitos pontos de ação, ali pelos seus pontos avançados, na aldeia 1. Então ele fez duas ações, de trocar changelings. Mandando seus bebezinhos trolls, para a aldeia, e pegando bebezinhos humanos. No meu outro turno, eu aproveitei para fazer uma mineração, visto que o rei troll estava lá. Mineirei então, duas obsidianas, e um diamante. E aproveitei que eu tinha, três obsidianas ali, para derrubar mais um sino. E eu já estava preparando, para colocar esse sino, em um local específico, da minha rede de cavernas. Que era um espaço, de armazenamento, onde me daria ali, um diamante, um ouro, e uma obsidiana, caso eu colocasse um sino ali. O Matheus tinha cinco pontos, de ação, ali na aldeia número 1. E ele fez uma ação, de sequestrar uma princesa, pagando poder troll, e diamantes. Colocando ela, em uma cama confortável, ali na sua rede de cavernas. E agora ele tinha mais sete pontos. As cartas que você joga, podem repor alguns componentes, que estão faltando no jogo. Nesse caso, eu joguei uma carta, que colocava mais uma princesa, na aldeia número 1. Não sei se foi uma boa jogada isso. Como minha primeira ação, eu movimentei um troll, até a aldeia número 1, que tinha vários trolls meus ali, mais um posto avançado, totalizando cinco pontos de ação. Então eu paguei dois de poder, e um diamante, para sequestrar mais uma princesa. Eu não tinha cama de princesa, na minha caverna. Porém, eu tinha uma carta de poder troll, que me dava duas camas de princesa, então eu aloquei ela ali. Com isso, eu adquiri uma ficha de rei, que me permitia pegar ali, minerar dois ouros. Então eu coloquei no meu campo de recursos. Depois, movimentei um troll ali, até a caverna de poder troll, para ganhar mais poder troll. E agora eu ganho três, ao invés de dois, porque eu liberei um espaço ali, de chandling. O Matheus, na vez dele, também sequestrou mais uma princesa. E depois, chegou a minha vez de novo, e eu estava preocupado, porque estavam chegando ao final do jogo, e mais ou menos, estava desse jeito. Então, na minha vez, eu movimentei um troll, para a aldeia, e lá eu tinha quatro pontos de ação. Com dois pontos de ação, eu roubei duas vacas, e coloquei no meu celeiro. Com os dois que sobraram, eu troquei challengings, enviando o meu bebê troll, pagando os poderes necessários, e diamantes, e trocando por outro bebê. Colocando ele, em um espaço da minha carta ali, que me daria mais um ouro, afinal, estava combando um ouro, para o final da partida. Com o meu segundo troll, eu fiz uma ação, de comprar cartas, comprando essa carta aí, que me daria mais dois ouros. E como eu já tinha, três cartas de troll, do tipo cobra, eu completei, uma das missões do rei. Então eu pego um marcador meu, e coloco em cima dessa carta, e o rei me dá o direito, de pegar uma ficha de rei. Essas fichas de rei, são muito boas, então eu coloco na minha rede de cavernas, e no final, elas me darão pontos. Depois disso, fiz uma ação, de comprar carta novamente, e peguei mais uma carta, para mim combar ali, com ouro no final. Na vez do Mateus, ele movimentou seus trolls ali, para fazer mais um posto avançado. Completando ali também, uma das missões do rei, que falava para ter, três postos avançados neutros, em sua área de jogo. E toda vez que você, completa um favor para o rei, você ganha uma ficha de rei, então o Mateus é loucura. E depois dele fazer mais algumas coisinhas, acabamos a partida, e agora é a hora da pontuação final. Primeiramente, a gente pontua por conjuntos de bebês, sinos, e postos avançados neutros, na nossa área de jogo. Quanto mais conjuntos diferentes, mais pontos você faz. Eu tinha um conjunto de um sino, um posto avançado neutro, e um bebê, então eu fiz 15 pontos. E sobrou um sino, e um posto avançado, fazendo um conjunto de dois diferentes, totalizando nove. Depois, cada jogador ganha sete pontos, por cada princesa que ele conseguiu, então eu ganhei 14 pontos. Cada ficha de rei, na sua rede de cavernas, vale três pontos. Cada humano, na sua caverna, vale um ponto, fiz três. E você pontua pelos tiles azuis, na sua caverna. Como não tinha vaca, eu não pontuei, eu percebi primeiro, e para cada par de ouro, eu faria um ponto. Então eu tenho um, dois, três, quatro pares de ouro, totalizando quatro pontos. Agora é a hora de pontuar as cartas de troll, que tem pontuação. Nesse caso, eu ganharia um ponto, por cada sítio de escavação de ouro, por cada par. Fiz mais dois pontos. Porém, apesar de eu ter pontuado bem, o Matheus pontuou muito melhor, porque ele tinha vários postos avançados, sinos, e chandelings, ou seja, bebês ali, fazendo vários conjuntos. Ele tinha duas princesas, uma, duas, três fichas de rei. Além de humanos, ele também tinha ali, algumas cartas. O do avô poder troca, ele era quatro. E por alguns pontos de diferença, ele acabou levando dessa vez.